Em todo o Brasil são nove centros que funcionam há mais de dez anos conveniados com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Agora o MCTI quer ampliar essa parceria e assinou um novo acordo de cooperação técnica com a Associação Brasileira de Reciclagem e Inovação, entidade que representa os CRCs, os Centros de Recondicionamento de Computadores. É uma visibilidade para que o Brasil saiba que através de parcerias o governo pode efetivamente crescer no lado da inovação, no lado da reciclagem. O acordo ele formaliza um trabalho que vem sendo feito pelo Ministério e por essas associações, essa associação em específico, no sentido de unir duas políticas públicas, uma de inclusão digital e de capacitação e a outra de preservação do meio ambiente com relação à destinação dos resíduos eletrônicos. A ideia é melhorar o controle, a operação e a destinação dos equipamentos eletroeletrônicos e de informática do governo federal. A nossa expectativa é aumentar o volume de jovens capacitados, aumentar o volume de equipamentos que chegam e principalmente aumentar também o volume de equipamentos que são tratados como lixo eletrônico, a garantir o descarte adequado e garantir que tudo isso seja rastreado, que seja catalogado. O Ministério é o órgão responsável por reunir os equipamentos eletroeletrônicos do governo federal que não estão mais em uso e os encaminhar aos CRCs. Em 10 anos, 16 mil equipamentos foram recuperados nos centros e somente em 2017, 5 mil jovens se formaram e 17 toneladas de lixo eletrônico receberam tratamento adequado. Quando a gente fala de tratamento responsável, isso significa que esse lixo foi para a indústria de reciclagem, ao invés de parar em lixões, ao invés de parar o desmonte de peças numa indústria B, numa indústria paralela de material eletrônico. Os centros de recondicionamento capacitam os jovens por meio de oficinas, cursos e atividades práticas. Os participantes aprendem a trabalhar com tecnologias da informação e comunicação por meio dos processos de recepção, triagem, recondicionamento, estoque, descarte e entrega de equipamentos. Ele começa a trabalhar e ele começa a ganhar um salário e ele consegue ajudar a família dele. Então tem uma transformação social aí muito interessante. Obrigada.